Mensagem, hein, galera? Tem a posse de bola ali o Flamengo com o Matheus Gonçalves. Sai ali do gol o goleiro Diogo. Já faz a ligação rapidinho. Lança ali com o Matheus, a bola esticada na frente. É pro Matheusão, partiu, Caracan! Essa é a equipe do Flamengo, já cobrado rapidinho. Matheus Gonçalves botou na frente pro Matheus. E você vê que existe um padrão, tanto nas categorias de base quanto no profissional. São jogadores que vêm sendo preparados já automaticamente pra entrar. E vem de novo o Flamengo. Matheus Gonçalves. A bola é pro Matheusão! Vai tentando devolver o Flamengo. A jogada é boa pelo lado direito. Matheus Gonçalves partiu, invadiu a grande área. Vai tentando se livrar ali da... Tivemos uma primeira parte aí de jogo com dominância do Flamengo. Agora o São Paulo é quem vai ter as melhores oportunidades. Samuel, dá um toque ali pra Matheus Gonçalves. Tenta receber na frente. A fio vem pro desarme a equipe do Flamengo. A fita foi agarrada pelo meio. Fez bem o corta-luz, deixou com o Matheus Gonçalves o chute. De primeiro tempo, o time do Flamengo precisa voltar a entrar no jogo. O Matheusão precisa voltar a se movimentar mais. Os dois Matheus aí do Flamengo, camisa 10 e camisa 7, fazendo uma ótima parteira. Partiu o Matheus Gonçalves. De pé na canhota, botou dentro da área. Matheus França fez o domínio. A bola... Inversão, vai buscar lá pelo lado direito o Matheus Gonçalves. Dominou com a camisa 10. Trouxe pra canhota. O levantamento vem. Recebeu dentro da área. O pé, desceu. E aí a gente vai ter a final definida. Matheus Gonçalves botou na frente. Levou na corrida. Partiu o Matheus Gonçalves. Trouxe ali pra perna canhota. Vem o cruzamento. Ela vai sobrando. Matheusão! Pro cruzamento do Matheus. Pro gol do Matheus aí. A partida cheia de Matheus. Então, pra você que ficou confuso... Pro negra, tá lá. Matheus Gonçalves. De perna canhota vem o levantamento. Desvio! O camisa 4 ali do São Paulo. O Andrade. Ele já tem cartão amarelo, hein? Puxou ali a camisa do Matheusão. Vai o Matheus Gonçalves agora. Abriu a bola ali pro lado esquerdo, pro pé. Traz, afasta. O JP. Vai brigar pela bola lá o Matheus Gonçalves. A gente...